É legal a gente, dentro dessa pequena introdução que nós estamos fazendo, a gente falar da dor maior, tá certo? Exato. Que é o sonho de ser proprietário, o sonho de ter uma empresa ou de ter algo rentável, tá certo? E o que que nesse momento pode ser ruim, Caio? O que que você acha aí, então, né? Qual o ponto especial que nós temos que olhar? Administração, conciliar as funções e a tarefa? Como é que é isso, então? Nessa pequena introdução. Fala pra galera. É exatamente isso. Você tem que definir, de uma forma bem clara, qual que é o seu papel na sua clínica. O primeiro passo é este, entendeu? Então, por exemplo, você pode ter três papéis, anota aí, pessoal, pé, caneta e papel, e anote que você pode ter três papéis, ser três pessoas diferentes no seu consultório. A primeira delas, você pode ser apenas um dentista, ok? Então, anota lá, eu posso ser um dentista, beleza? Segunda delas, eu posso ser um administrador, tá bom? Então, você pode ser o administrador na clínica, o gerente, ok? E você pode ter outros dentistas. E a terceira hipótese, que é a mais comum de todas, é você ser o administrador e também o dentista, tá bom? Então, esses três papéis, é importante você ter desenhado lá no seu consultório. Então, vamos de novo. Vamos de novo. Dentista. Legal. Pode ser um administrador. Isso. E pode ser os dois. E pode ser os dois. Por que você tem que fazer dessa forma? Quando você está desempenhando um papel, e quando você desempenha um papel, fica bem claro de onde vai sair a remuneração pelo papel que você desempenha, entendeu? 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 Obrigado.